Bigodinho de cupcake Bigodinho de cupcake da Juju agora Pê, você tá mais susto que a Júlia Eu tô de dieta, você é minha última Você tá muito gordo mesmo Eu tenho ela na câmera Entendi Alguém enfiou um cupcake inteiro na boca Parece que tá bom, porque a Júlia aqui tá no desespero também com o dela Yummy Uau Sujeira Tá gocoso? Nossa, eu tô aí, eu vou ter que lavar, né? Uai Eu tô vendo chocolate ao louco Aguliu aí, pê, o cupcake inteiro? Ah, te imitando, ó Vai Tchau Tchau Tchau